Música Edinaldo Levino Pereira, esse sim é o meu nome. Sou filho do saudoso Pedro Delmiro. Todos em Itaperuá conhecem a história do meu pai e a minha história. Hoje estou na frente da Secretaria de Infraestrutura porque penso que Itaperuá tem um futuro melhor. Itaperuá é uma cidade que sofreu muito por os governantes que aqui passaram. Tiveram sua parcela de contribuição com Itaperuá, mas também tiveram a sua parcela de atraso para essa terra. Estou secretário há três meses pensando em um Itaperuá que almeja a todos, não a um grupo. Pegou como meta não colocar família, família alguma para trabalhar. Isto sim, isto é um governo que é um governo que a gente sente que é um governo voltado por um Itaperuá diferente, um Itaperuá em que o pobre e o rico podem viver no mesmo espaço, dando uma oportunidade de vida a todos. assumir a Secretaria de Infraestrutura com a meta porque sou filho desta terra e vejo a demanda que existia muito saneamento básico que nesta terra não existe. Não existe porque agora eu estou fazendo parte e eu sei a dificuldade que é. Ora, ora, um telefonema para a raiva cobrando isto, cobrando aquilo. O que é que é a minha meta? O que é que eu estou fazendo? Quero abrir um esgoto e fechar, mas também para dar oportunidade para jamais a gente voltar. Por isso que chova, que faça sol, estamos no meio do campo, estamos... Me dê, ligue para mim, que vocês sabem disso. Vocês estão ligando e eu vou até lá. Eu quero ver a situação de perto. Estava comentando que a obra mais importante de Itaperuá hoje nós acabamos, que era o lixão. O lixão de Itaperuá era uma obra que já vinha há quase 100 anos batendo para acabar o lixão de Itaperuá e o prefeito de hoje em quatro meses. Nós acabamos com o lixão de Itaperuá. Hoje não existe mais lixão de Itaperuá. Comprovo, vocês podem ir lá, vocês sabem onde fica. Vão até o lixão que vocês vão ver que acabou. Hoje pode chegar lá com uma bola de futebol, a gente joga bola lá, porque acabou o lixão de Itaperuá. Então isso é uma obra mais importante para Itaperuá. Porque eu tenho com... O lixão é a mazela. A mazela de um município. É a mazela onde demonstra que a pobreza convive lá. Então, para acabar com o lixão de Itaperuá, Então, para mim, hoje é uma das obras mais importantes do governo Geógio. Então é um governo que quer mudança. É um governo que quer o diferente para esta terra. Estou agora, conversei com o prefeito Geógio e nós estamos juntamente com o povo. Faça a minha calçada. Se você não tem calçada, se você está com dificuldade de fazer, venha, venha a mim. Venha a mim que você entra com sua parcela e eu entro com outra parcela. Para a gente acabar com a via pública. Hoje em Itaperuá é muito mato. O povo está cobrando que Itaperuá está cheio de mato. Mas não é isso. Justamente é isso. Porque a maioria das casas não existe calçada. Venha até a secretaria que nós fazemos uma parceria. Eu e você. Fazemos uma parceria. Eu, você e Geógio. Fazemos uma parceria. E o que queremos? Queremos mudar. Mudar o cenário e mudar a foto. Para quando você tirar uma foto da frente da sua residência, está diferente. E o prefeito Geógio quer fazer isso. Ele quer estar em cada uma casa. Quer estar em cada um setor. Porque nós queremos levar o governo até você. Tenha certeza disso. Queremos aqui fazer um governo diferente. Estão cobrando do prefeito. Porque o prefeito não está na rua. Mas o prefeito não é para estar na rua. O problema de Itaperuá... Vou dizer o problema de Itaperuá. É porque o prefeito que entrou em Itaperuá e que comandaram essa terra. Sempre, fim de semana, era dentro de um bar, com a sua patotinha, gastando dinheiro público. E Geógio não. Geógio é dentro do gabinete, trabalhando. Porque quem tem que estar na rua sou eu, secretário. Os secretários é quem tem que estar na rua. Levando até vocês o que vocês merecem. Porque o que vocês merecem é que o dinheiro público seja investido em obras públicas. Para que depois não ficar dizendo que o prefeito... Uma coisa eu tenho certeza disso. Pode ter certeza disso. Vocês podem até dizer que Geógio não está na rua. Mas pode estar na sua cabeça. Ele está trabalhando. Isso aí pode ter certeza disso. Ele está dentro do gabinete, trabalhando. E simplesmente uma coisa. Descobrindo muito, muito erro que existia em Itaperuá. As obras que foram entregues agora. Eu venho de lá agora. A farmácia. O PET. A casa do... Do Bolsa Família. Caiu. Caiu o teto. O rapaz agora se acidentou. Caiu. Foi subir lá em cima para fazer... Fazer um retelhamento. Caiu lá de cima. Ou se vocês verem o material que foi investido. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos sim. Dar a vocês o que vocês merecem. Dar a Itaperuá o que a Itaperuá merece. E simplesmente é isso. Governar, mas governar com consciência. Governar com sabedoria. E governar o seu dinheiro bem. Governar o seu dinheiro bem. Que esse é o meu dever. Esse é o dever de Geógio. E é o dever de todos os secretários. Existe. Existe. Pode ter certeza disso. Falhas. Mas que a falha que existe. É mil vezes tentando acertar para vocês. Porque vocês merecem. Todos vocês que a Itaperuá merecem. Eu sou Nau. Secretário da Infraestrutura. Construindo um futuro com o povo. Existe. Isso. esten. Legenda Adriana Zanotto